Se você tava procurando ideias pra decorar a sua fazenda na praia, você tá no lugar certo. Hoje a gente vai fazer um tour aqui pela Nova Fazenda 2021 do canal. É uma réplica de um jogador coreano, tá aí o autor maravilhoso que criou esse projeto. Mas eu tomei a liberdade de fazer algumas modificações pra ficar com o nosso jeito BR aqui, com um toquezinho de zoeira. Eu tenho certeza que você vai gostar, esse projeto tá muito bonito. Como você já deve ter notado, a gente tem alguns convidados aí no cantinho. A Sandy tá por ali, o Kent tá por aqui. Então a gente vai fazer esse tour hoje diferenciado. Vamos começar aqui com essa parte externa da nossa casa, né galera? Olha só que bonito esse quintalzinho. A nossa casa foi pintada lá na Robin, tá bem bonitona. Tem esse piso novo do 1.5. E o legal desse vídeo é que ele vai contar com as decorações do 1.5, gente. A atualização trouxe a possibilidade de colocar móveis do lado de fora da fazenda. Então olha só que legal. Eu posso sentar nos nossos banquinhos, fingir que tô tomando um café ali. Só ia ser mais legal se tivesse aí alguns inscritos pra jogar com a gente. O que você acha de uma live aí com inscritos nessa fazenda? Comenta aí enquanto a gente continua esse tour. E a Sandy saiu lá do deserto pra vir fazer uma visitinha pra gente. Vamos conversar com ela aqui um pouquinho? Oi amore! Mas que mansão, hein? Já quero morar aqui. Olha só, é o jeito da Sandy, rapaz. Eu falei que ia ter o nosso toque BR aí, o jeito do nosso canal nesse vídeo. Então olha só, a Sandy veio fazer uma visitinha. Espero que ela esteja gostando. Tem uma plantaçãozinha aqui de fruta antiga. Um chazinho, é claro, que não poderia faltar. E esse mini obelisco a gente já vai fazer uma viagenzinha rápida com ele. Mas deixa eu mostrar dentro da casa como é que ficou. Aqui dentro da casa, a cozinha, ela tá até que simples. Mas já conta com a maquinazinha de café que a gente ganhou de presente do Georgião, da vovó Evelyn. Se você não assistiu, assiste aí no card depois. Mas só no final, tá? Vamos continuar aqui. Olha só que cozinha bonitinha, aconchegante. Estamos trabalhando bastante aqui com essa divisória de pisos de madeira. Pisos que você poderia colocar do lado de fora. Você também pode pôr dentro da sua casa. Como esse piso de pedra e esse novo piso de madeira que veio no update 1.5. Mais mini geladeiras. Aqui a salinha tá um pouco diferente. O tema dessa casa tá um tema mais floresta. Apesar da gente tá na fazenda da praia. Tem aqui um esqueleto, um artefato. E esses móveis, como é que consegue esses móveis bonitos? É muito caro? Você vai gastar somente uma vez com esse catálogo de mobília. É nele que você pega todos os itens pra fazer essa decoração. Então olha só que legal. Tem vários tipos de cadeira, vários tipos de mesa, cômoda. Compre um catálogo, vai pagar uma vez só. Pra você fazer algo bonito desse jeito. É claro que a gente tem aqui um aquário de peixes. Os filhos dos peixes lendários. Tem um telefoninho aqui pra dar uma ligada pros NPCs. Dar uma trolladinha no PR, no prefeito. Esse quartinho aqui você sabe de quem que é? Comenta aí se você sabe de quem que é esse quarto. É o quarto de uma pessoa muito querida aqui no canal. E olha só, mais um exemplo de divisória. O autor decidiu colocar o quarto embaixo. Eu achei muito legal. Quis muito mostrar isso pra vocês. Olha só que bonito que ficou. Aconchegante com essa lareira diferentona. Mais um telefoninho. E essa cama aqui é bem especial. Uma cama que você só consegue também no update 1.5. Se você joga no mobile, fica tranquilo que logo vai sair. Se você é do futuro, já saiu. Espero que esteja aproveitando esse vídeo pra tirar ideia. Olha só o quartinho das crianças aqui. Que bonitinho que ficou. Tem as novas caminhas tropicais. Caminha de solteiro. Esse papel de parede. Com esse fundo de céu ficou muito bonito. E aqui é decalque, tá? Essas nuvens grandes são decalques. Você consegue colocar aí na parede pra dar um ar a mais, né? Tem piso de pedra, né? Você coloca fora da fazenda. Dá pra colocar dentro de casa também. Deu um ar bem legal. Fala sério. E esse almíscar de monstro aqui é justamente pra invocar a pano na nossa fazenda. A gente já vai encontrar ela. E aí, o que vocês acharam desse quartinho? Ficou bonitinho? Olha só. Giraçóis na parede. São decalques também, tá, galera? Tem sofazinho pra sentar aqui. Dá uma relaxadinha com seus amigos. Tem as borboletas. Olha só como é que fica bonito quando a borboleta fica dentro da nossa casa. Fala sério. E essa é a nossa humilde casinha que ficou muito bonita. Eu adorei isso quando vi pela primeira vez. E tô muito satisfeito de ter feito aqui na minha fazenda também. Vamos continuar então, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não se preocupe que não é a fazenda inteira que tá com pisos de pedra aqui não. Que tá pavimentada não. Eu também quero mostrar a beleza da areia, tá, galera? Olha só o quente aí. Rapaz, hoje o tempo está quente, né? Olha só a cara de sem-vergonha dele. Olha só o nosso vacalinho. Dá até pra pintar o estábulo dele e fica muito bonito. E quem tá escondidinho aqui pra cima no meio desses painéis solares, tem a nossa querida e amada esposa Penny. Você acertou quando colocou nos comentários? Olha só que belezinha. Esse lugar é muito mais calmo que o lugar em que eu vivia na cidade. Estou muito feliz aqui. Só que hoje eu convidei a mamãe dela pra cá, então o negócio vai ficar meio barulhento, hein? Vamos lá, galera. Olha só que bonito que é. Você vê o contorno da fazenda todo com água, né? É muito bonito, cara. A fazenda fica muito linda nesse modelo. Mas vamos seguir aqui que o tempo é curto. O nosso gatinho, galera. Olha só que legal. A casinha do gato agora, eu tô fazendo de conta, eu tô imaginando aqui que vai ser essa cabaninha de diúnimo. Na verdade, tem só o potinho de água do gato. O gato dorme dentro da casa com a gente, mas fica legal colocar essa casinha de diúnimo aqui. Fala sério. E o gatão tá jogado ali. Olha só que bonitinho. Representa bem o gato da vida real. Vamos passar aqui agora pra essa parte do meio. É uma parte que eu resolvi dar uma personalizada em relação aí à obra original do jogador coreano. Olha só que bonito que ficou esse arco de árvores. Mas eu coloquei os obeliscos nos cantinhos dessa pracinha. Vamos dizer assim, né? É uma praça principal. Olha só, esse aqui é o obelisco do deserto, o obelisco da praia, ali o obelisco da montanha e o novo obelisco, que é o obelisco da ilha gengibre. Olha só que bonito os paraguaios ali, tudo bonitinho, cara. É muito lindo, cara. Essas árvores aqui que tá fazendo o arco é o mogno. Também é novo do update, tá? Dropa madeira de lei, é linda essa árvore. E a Robin veio dar uma olhada aqui, ó. Na hora, são seis horas no nosso relógio dourado, as 30 a ação. O que ela tem pra dizer pra gente? Estou feliz por ter lhe ajudado a construir esse lugar. Eu sou incrível, fala aí. Olha só que convencida, com a mãozinha assim. Convencida, mas ajudou pra caramba aqui, porque ela que constrói muita coisa, galera. Olha só, tudo bem arborizado, cheio de árvores pra tudo quanto é lado. E a gente tem animais soltos na fazenda também. Olha só o Sam aqui. Dá um oi aí pra galera, Sam. Cadê a pista de skate, Edu? Ah, merda! Eu com uma obra linda, maravilhosa dessa de fazenda, o cara tá cobrando a pista de skate. Tinha que pegar a foice aqui e mandar o bicho embora, né? Mas vamos subir aqui, galera. Olha só que legal. Essa é a passagem que leva pra Backwoods, né? Tá enfeitadinha aqui com alguns apiários. Tem mel aí pra gente. Mas até a caverninha tá decoradinha também. Olha só que bonitinha, galera. Esses banquinhos de toco. As frutinhas que os mogersos deixam pra gente. Todas exibidas ali nas mesinhas. E o Crobus veio visitar também. Olha só. Então os humanos sabem decorar? É claro que sabem, rapaz. Olha só que bonita a caverninha. Vamos ver se ele sai pra tomar um sol aí, né? O bicho é meio tímido. Mas vamos lá. Olha só a cerejeira bonitinha. Tá fazendo aqui um suco de cereja. E agora é uma das partes mais legais aqui no lado esquerdo da nossa fazenda, galera. Olha só que bonito. Essa área dos animais aqui, ó. Das galinhas e das vacas e dos patos também. Olha só. O Shane, é claro que o Shane ia vir visitar aqui, né? Mas deixa eu mostrar as coisas interessantes. Eu não vou mostrar todos aqui. Tem nome de inscrito também. O Eliel Santos. O Eliel Santos é um pato. Essa galinha dourada aqui é a Kate. E o que o Shane tem pra falar pra gente? O Carlos adorou essas galinhas douradas. Olha só o Carlos veio visitar a nossa fazenda, rapaz. Que bonitinho que ficou. Fala sério. Essa vaca aqui é o Dedê. É o Dedê V77K. Inscrito do canal aí com nome difícil. A Karine Aventura Game BR. Tomei a liberdade de colocar o nome da Karine aí também. Parceraça. Janesca. Cabelo de alface. Inscrito e membro aqui do canal. Dyna também. O Levi Ackerman. Saiu lá do Attack on Titan. E veio pra nossa fazenda. Laís Camilo. Tem vários inscritos aqui. A gente vai arrumar um jeito de mostrar todos pra vocês. Tem bananeira espalhada por toda a fazenda também. Eu queria ver se esses patos vão dar um mergulhinho, né? Vocês sabem que os patos eles vão pra água. Dá uma nadadinha. Fica muito bonitinho, cara. Vamos ver se os patos vão criar coragem de nadar aí. Até o fim do episódio. E esse mini obelisco que eu falei no começo do vídeo. Se você clicar nele, você se teletransporta pra um segundo que você colocar em algum lugar da sua fazenda. Você só pode pôr dois. E eu coloquei um segundo aqui perto da estufa pra fazer um acesso rápido, né? E olha só que bonito que ficou essa estufa também. Toda decorada. Olha só que maravilha. Cheio de fruta antiga, árvores frutíferas e baúzinho também. Tem que ser o baúzinho novo, né? Fala sério. Olha só que bonitinho. E a galinha vem visitar a Hayley aqui também. Uau! Se eu pudesse eu viria aqui todos os dias. Pode vir. Já vamos casar aqui agora. Eu já tô com o meu equipamento de sobrevivência no jeito, ó. Hã? Você já não é casado? Brincadeira essa parte. Olha só mais galinhas aqui, ó. Ju Costa, Ju parceiro do canal e o Ricket. Olha só o cantinho do vovô. Só que na praia como é que fica bonito. É uma ilhazinha onde fica a estufa. E a gente vem aqui até o altar do vovô com as velas acesas. Sinal da aprovação dele e também da perfeição, né? A gente tem aqui as duas estátuas. A estátua da perfeição e a estátua da verdadeira perfeição que veio no update 1.5. Vovô, é gente boa, hein, rapaz? O que a gente faz com esse fragmento? É claro que isso daqui é uma brincadeira. Eu não jogaria esse item raro fora assim à toa, tá, galera? Galinheiros estão pintados também, galera, pra dar um ar bonitinho. Olha só quanto ovo dourado. Tá cheio de ovo, não tem nem onde chocar mais. Galinhada dourada aí tá deixando a gente rico, galera. E tem até itens novos também, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Existe agora o auto-acariciador. Ele faz carinho nos seus animais aí pra você também. Item novo de 1.5, mas não substitui o carinho dos animais aí, tá, galera? Você tem que continuar fazendo carinho nos seus animais. Olha só, mais uma inscrita aqui. Anksunamun. Desculpa se eu não sei falar o seu nome certinho. Mas vamos lá, vamos prosseguir que o turno não pode parar não, galera. Produção de queijo, tem teara aqui pra pegar a lã da ovelhinha. Tem uma ovelhinha escondida em algum lugar aí que eu não tô achando. Vamos seguir, galera, que tem mais. Essa parte aqui é linda, linda e maravilhosa. Olha só que bonita a parte da plantação. Na fazenda da praia, como eu disse lá na apresentação, tem como você plantar com aspersor também. Mas é só nessa partezinha de terra, tá, galera? Se você for olhar o mapa geral, essa parte daqui permite o uso do aspersor. Tem plantação gigante, olha só. Abóbora gigante. Couve flor gigante. E dois melões gigantes. São os três tipos aí, eu repeti um deles, que tem como você plantar gigante na fazenda. Eles não morrem, tá? Tem plantação de verão, tem plantação de outono. Eles não morrem, independentemente da estação, se você não cortar eles, tá? Olha só que legal que ficou. E tem gente aqui também. Vamos dar um oizinho pra Emily? O que você tá fazendo aí, Emily? Esse lugar tem uma energia incrível. Olha só. Vem com o dedinho aqui, ó, segurando o negocinho de ovo ali. Toda meditando. É isso aí, ó. Lugar pra meditar, pra vir relaxar. Dá uma relaxada. E a Jazz, galera. Olha só. Oi, tio Edu. Estou gostando de passear na sua fazenda. É um doce de criança. O oposto disso daqui, ó. Oi, tio Edu. Tiozão do pavê. Ah, moleque do capeta. Agora tem que dar um barro pra ele, né, galera? Como assim que eu não tenho um estoque de barro aqui? Toma aqui pra você parar de ser trouxa, moleque. E eu tô ouvindo a Pan aqui, hein? Olha só os parentes dela, rapaz. É uma criaçãozinha de porco também. Olha o Daniel Alves aí. Quem quer o fujal aqui? Mr. Pedro. Tá aí, Mr. Pedro. O Sebastião vem visitar os porquinhos aqui. Se um dia eu fizer um jogo, será de fazenda. Quero programar uma fazenda como essa. Sebastião tem bom gosto, rapaz. Ali na Pig, olha só. Ali na Pig já usa a fotinha da Peppa. Vem parar na nossa fazenda também. Olha só, o porquinho vai achando trufa, vai trazendo um dinheiro legal. O interessante, eu não sei se você percebeu. O foco da fazenda na praia não é plantação, galera. O foco da fazenda na praia é você fazer dinheiro com um pouquinho de tudo. Isso que deixa o jogo mais difícil, mas também mais legal. Olha só, tem mais um estábulo aqui, porque eu tenho cabanas pra jogar com amigos. E olha só, tem igreja até, rapaz. Como assim tem igreja? Com essas plaquinhas você já consegue identificar mais ou menos quem que é o deus desse jogo, né? E oba, não. Bora entrar aqui na igrejinha, galera. Olha só que bonita essa igreja, rapaz. Adoremos ao deus Luiz. Olha só, o santo short roxo do prefeito. O Jorginho vem da igreja, eu não sabia que ele era religioso, não. Dá um oizinho aí, Jorginho. Onde fica a TV aqui? É claro que o culto pro prefeito Luiz aqui não é um dos mais animados, né, cara? Mas, ó, dá pra sentar no banquinho agora. Em versões anteriores que eu fiz igrejinha, não dava pra sentar. Essa parte aqui é original aí desse vídeo, desse modelo da fazenda. Mas tem igrejinha pra gente adorar o santo Luiz aí. Mais respeito com o prefeito Gadoncio. Olha só essa área aqui, galera. Essa daqui é muito especial. Se liga nesse jardinzinho de broto de chá. Olha só quem que tá aqui. É claro, é claro que a nossa querida Caroline tá aqui. Meu ioba do céu. Eu tô ficando maluca aqui. Sonho de consumo. Ó a cara dela, véi. Chama o Proerd aí, filho. Proerd bateu na porta aqui, não é? Tá lascado. Caroline tá se sentindo no céu, rapaz. Imagina só encontrar essa quantidade de broto de chá. Só que ela vem no dia ruim, que é só no final do mês que as folhinhas vão crescer. A Caroline vai catar a folha comum mesmo e vai comer. Olha só essa bananeira. Mais um item que eu adoro ver decorando a fazenda. É lindo. Pegar uma bananinha aqui. Olha só essa pontezinha de pesca. Que legal que ficou, galera. Baúzinho de dígionimo. Você consegue conectar vários baús aí ao redor do mapa. Fica muito legal. E vamos continuar que o turno não para não. Vamos pra essa parte de cima. Chegou numa das partes mais bonitinhas. A nossa criação de avestruz, galera. Olha só que bonitinha. Quem é você? Dá um oizinho aqui pro canal. Uma doca, uma doca. Tudo bem com você? Tá aí um avestruz pra você, cara. E o barulhinho da avestruz é muito bonitinho, ó. O que vocês estão fazendo aqui? Oi, Edu. Não quer me alugar uma cabana perto da praia? Alugo-se e vão começar a fazer dinheiro. Seria muito legal se tivesse um mod pra realmente trazer os NPCs pra cá e alugar um pedacinho de terra, hein? Esse lugar é inspirador. Posso montar minha tela de pintura aqui, Edu? Pode montar a tela de pintura. Pode trazer um colchão e jogar. Aí vamos morar todo mundo junto. Vai trazer a galera pra cá. Balzinho de pedra. Olha só os laguinhos de peixe. Essa corzinha da água aqui é de acordo com o peixe que você coloca. Não são todos, mas tem três tipos de peixe que você consegue colorir. Enguia de lava, salmão nulo e salmão mutante. Eles produzem ovos aí, ó. É um jeito de você ganhar um dinheiro com coisas diferenciadas também. Tem avestruz fugindo ali, ó. Quem que é você? Rose Pires. Olha a Rose aí, galera. No meio aqui do matinho aqui, a Eloísa Watanabe tá sempre comentando. Mas vamos subir que não acabou não. Tá cheio de coisa nessa fazenda aqui pra vocês verem. Olha só o Lainozão onde que tá, rapaz. Tá querendo se afogar, meu irmão? Eu amo esse lugar. Acho que vou tomar um banho de mar e relaxar. Vai tirar esse trapinho aqui não. Vai tomar banho aqui não, Lainozão. Ô, filhorento. Vai poluir a água lá pra cima, rapaz. Olha só o Samuel aí, galera. E essa cabana, mano, aqui? Nossa, velho. Olha só que bonito. É como se fosse um restaurante aqui só com peixes, frutos do mar. Olha só que bonito que ficou. E o Willis já tá aqui. Falou em peixe, o velhão já vem. Rapaz, que lugar bonito demais da conta, sou. Eu vou é pescar. Não vai pescar lá fora. Não vai pegar os peixes do meu aquário não, fiel. Olha só que legal. Lula da meia-noite, arraia, enguia, acarates com azul. Tem peixes novos aí do 1.5. Olha que bonito que fica esse aquário, galera. Dá pra você colocar coral, algas marinhas ali dentro. Até o Uriço você consegue. Fica muito bonito. Fala sério. Caranguejinho, linguado, esturjão. E aqui pra cima é como se fosse um restaurantezinho mesmo. Olha só. Sashimi, tacos de peixe. Dá pra você pegar os itens aqui. Lixeirinha decorativa só pra fazer uma gracinha. E aqui a gente não tem NPC. Aqui a gente tem esse serzinho estranho aí. Uma das estátuas estranhas aí pra fazer uma decoração como se fosse um vendedorzinho. Fala aí se ficou bonitinho esse tema aí de fundo do mar. E a gente já vai assando os peixes aqui já, ó. Já tem as churrasqueirinhas ali. Mas vamos continuar aqui lembrando o nome da fazenda. É Fazenda Purple Beach. O meu amigo Rian e o meu amigo Andrew ajudaram aí a dar uma decorada aí. Seguindo as referências. Ficou da hora demais. Mas vamos seguir, galera. Olha a Dona Marnie aí. Até a Dona Marnie veio visitar a fazenda. Tá junto com a Vestruz aqui, ó. Sofia Chaves. O que você tá fazendo com a Sofia aqui, Marnie? A risadinha dela. Tem que tirar as calças pra falar com a Dona Marnie. Então vamos fazer o seguinte. Tirar as calças aqui, ó. Pronto. É assim que ela gosta. Olha só esses seres lindos. São tão puros. Eu amo os animais, senhor Edu. Amo tanto que tá junto com o prefeito Luiz, né? Gosta. Essa gosta de animal mesmo, né? Arrumou um boi. O que é essa escondidinha aqui? Lari do ar. Olha a Larissa. Um abraço, um beijo pra você. Você é muito especial. Amo muito a sua amizade. Tá aí uma forma de homenagear você. Espero que você tenha gostado do avestruzinho. Ó o prefeito aí. Falou no animal. Aí já apareceu, rapaz. Olha só o desespero do garoto. É outro safado também. Que eu vou ter que tirar o short pra falar com ele. Pronto. Pelado ele fala, ó. Mas veja só. Seu avô ficaria orgulhoso. Continue assim. E um dia será um homem como eu. Ah, dispensa. Dispenso. Dispenso. Vou destruir. Vou tacar a boba na fazenda inteira. Mais uma plantaçãozinha aqui. E olha só essa mesinha aqui bonitinha pra você sentar com seus amigos. Tomar um suquinho de manga. Olha só essas mangueiras que bonitinha. E tem a casinha aqui. Ó a Jody escondidinha aqui, galera. Quase que passa batido. Oi, Eduzinho. Eduzinho. Olha que intimidade é essa. Nossa, que fazenda linda. Pode me convidar sempre, viu? Ó a risadinha falsa dela. Mas no caso aqui ela gostou da fazenda. Vou alugar essa casinha pra Jody. O que vocês acham? Eu tô adorando ter como convidado aqui os NPCs e os inscritos também. Olha só o Harvey. O que você tá fazendo escondidinho aí, Harvey? Dei uma plantinha impedindo minha passagem aqui. Ia crescer uma árvore. Mas vamos lá. Ó o doutor aí. O Edu cura até a unha encravada. Ops, Edu errado. Errou o Edu. É o outro Edu que cura as doenças. Ô Harveyzão. Olha só essa cabana invocadona. A paleta de cores das cabanas estão bem bonitinhas. Vamos entrar aqui pra ver. Olha só a vovó Evelyn, rapaz. E o que a véia tá fazendo aqui? A véia tá plantando pra gente. Ela que dá o vaso de jardim e a receita pra gente. Tem uma cabaninha toda temática pra vovó Evelyn vir plantar uns abacaxi. Vou contratar a véia. Vou contratar a véia. Deixa eu ver. Oi, querido. Veja só como a plantação está bonita. Ó a vovó, hein? Tá caprichada. Ó, sorrisinho dela com um dentinho na boca. Aí gostei, hein? Vou dar seu pagamento. Dar semente pra ela. Pronto, pra você plantar aí. Hã? Onde põe isso? No vaso. Mas vamos continuar aqui, galera. Tem mais. Olha só. Aquela cestinha ali de parede é um presente secreto. Se você não viu o vídeo, quando acabar aqui, você vê lá. Tem vários presentinhos secretos que você não consegue com o catálogo de imobília. Que fique bem claro isso, hein? Mas vamos continuar. Tem um lugar muito especial que eu quero mostrar pra vocês. Que passou batido aí. Dá licença, rapaz. Olha só essas cabaninhas. Eu vim falar com a Emilia e acabei que não entrei em um dos lugares mais bonitos aqui. Da fazenda, rapaz. Olha só, tem um bar aqui, rapaz. Nada de saloon, não. Vou trazer, ó. Contratei o Gus pra trabalhar aqui, ó. Trouxe ele pra cá e trouxe os clientes também. Agora eu que vou ficar rico. Imagina só com essa cliente especial bebendo todo dia. Vai ficar milionário. Esse dinheiro aqui foi tudo dela. Pazoca, olha a nossa musa. Oi, garoto. Quer dizer que hoje a bebida é por sua conta? Eu abro o negócio e a outra já quer falir. Véia litrão. Olha o cliente travadão também. Tá afim de uma jojacola geladinha? É por conta da casa. Seu nariz, rapaz. Olha a cara dele de bunda. O cara já já cola na mão, nas minhas custas aqui. Aí não funciona, né, rapaz? Mas tudo bem, hoje é um dia de festa. Tá uma breja pra você. É um presente divertido. Eu não entendo o que é um presente divertido. Ele vai ficar doidão, velho. Rir sozinho com a breja. Isso parece incrível. Olha só. Bombando o risca-faca aqui, hein? Olha o Gus trabalhando pra gente. Contratamos ele, ó. Deixa eu passar aqui no balcão. Então, curtiu a ideia do balcãozinho? Você pega essas mesinhas de centro e consegue fazer um balcãozinho pra você poder passar. E dá pra tirar facilmente. Tá com café, tá com jojacola. E você, Gus? Bem-vindo ao risca-faca do Edu. Ah, moleque. Fala sério. Curtiu aí? Deixa o like aí sem vergonha. Você não deixou até agora? Risca-faca do Edu. Eu falo tanto isso do risca-faca do Gus. Agora tem o meu risca-faca também. E você deveria fazer o seu aí na sua fazenda. Vai pegando as ideias, tá, galera? Jojacola, máquina de arcade, quadrinho na parede. Olha só que bonitinho. Traz os seus amigos aí pra jogar um multiplayer. Senta no banquinho, finge que tá tomando a breja. O legal desse tardio é usar a imaginação, galera. O que vocês acharam do novo risca-faca? Olha só que tem coisa interessante aqui. Se você gosta de decoração, essa partezinha no chão se chama divisória, galera. Olha só. Divisor de chão E. Tem o da esquerda e tem o D da direita. Você pode usar pra dar um acabamento melhor quando você usa vários tipos de piso na sua fazenda. Esse de madeira é um piso comum, aqueles que você colocava dentro de casa. Já esse de pedra é aquele piso externo da fazenda. Mas você consegue colocar aqui e fazer um acabamento com essa divisória. Olha só que bonito que fica. Fala sério. Dá um toque a mais. Já que tudo aqui é de madeira, a gente vai colocando aqui e dando uma caprichadinha a mais. Preste atenção aos detalhes. Outro piso aqui em cima de madeira comum já parece que é uma subidinha, né? Tem tipo uma escadinha que parece que é um balcão mais alto. Esse daqui é um dos ambientes favoritos que eu tenho aqui agora nessa fazenda. Mas não acabou não. Tem mini museu também. Olha só que bonitinho. Mini museu e olha só os convidados. Os caras meio apagados aí do jogo. Eu fiz questão de trazer eles pra cá também com a magia do mod. Olha só o Gunter. Eis o guerreiro mais corajoso do vale. E não digo isso porque você achou usando os artefatos. Aí sim, hein? Quem será que entendeu essa referência, essa frase aí do Gunter? Não sou o guerreiro mais corajoso porque peguei artefato. Não, peguei outra coisa, se é que me entende. Olha só o portãozinho dentro também da cabana. Fica sensacional. Olha o Marlon também aí, ó, me chamando de corajoso. É. Mas vamos que vamos. Tem decalques novos 1.5 na parede. Tem fornalha aqui. Tem o desconstrutor item novo também do 1.5. Braseiro pra iluminar. Tem também, olha só que bonitinha essa seção aqui, galera. Com estante, com mesinha de pedra. Esse sofá aqui, bonitão. Sofá meio trevoso. É, trevoso nós gosta. Olha só, tem Bonnie Mill. É você usar a imaginação aí pra dar uma explorada em itens novos. Mas não acabou. Vamos continuar comigo. Se a gente der a volta aqui de novo perto da vovó Evelyn. Tem alguns totens. Tem barris também. Mas vamos continuar aqui, galera. Voltamos pra parte com o piso de pedra agora. Tá vendo? Como é que equilibrou entre a parte que tá pavimentada e a parte que tá com areia original. Mais natureba. Olha, só tem avestruz fugindo. Volta aqui, minha filha. Volta aqui. Quem que é você? Amanda Silva, mandinha. Espero que você tenha gostado aí também, hein? Olha o Alex aqui. Até o Alex veio visitar, né? Se tem que chamar um, tem que chamar outro. Mandou bem, Edu. É, aí sim. Vai embora agora. Olha só o Demetrião, galera. Devo admitir que esse lugar é fantástico. Tem uma plantaçãozinha aqui de arroz também, ó. Colocamos o broto de arroz. Ele cresce. Já dá pra colocar aqui no moinho. E pegar o arrozinho, galera. Pra fazer receita. Muito legal, hein? Arrozinho pra nós, ó. Bauzinho de pedra. Só que na cor preta, olha só como é que fica bonito. Estilosão, né? Banquinho pra sentar pra tudo quanto é lado. Árvore de mogno. Não sei se você prestou atenção, mas tá cheio de plantas aqui também. E essa cabaninha aqui é de jogador. Olha só como é que ela é bonitinha. Dá pra construir umas diferentes. Como se fosse uma cabaninha pro seu amigo aí vir jogar, decorar do jeito dele. Olha que bonitinha essa cabana. Meus trabalhadores tão dormindo, gente? Eu trouxe o rapaz pra trabalhar. Onde que ele tá? Ô, Gadoncio, ó. Guarda aí, rapaz. Vai se procurar trabalhar. Ah, sim, senhor Edu. Eu não tava dormindo, eu juro. A cara de bunda do Pierre. Usando os meus aposentos aqui pra vir. Tá relaxada? Posso sair daí, ó, Gadoncio. Ó, se não pega a foice. Você se lembra muito bem do vídeo da foice, né? A gente mandou ele pra longe. Acorda e vai trabalhar, vagabundo. E até parece que eu vou esquecer de duas pessoas aqui. Olha só que legal. Essa parte aqui do criador ficou uma das que eu mais gostei, galera. Se liga aqui na Slime Hut. Só que ela tá com um muro, galera. Dá pra fazer um muro com alguns pilares, galera. Esse pilar aqui é o pilar de cerâmica. Ele é azulzinho. Super combina com um piso de cristal. E você pode fazer um muro aí pra sua Slime Hut. Tem dois cogumelão na frente. Agora tem a semente de árvore de cogumelo pra você plantar. E a Abigail tá só no cantinho, ó. Falou de coisa meio trevosa, ela já vem. Uau, mas que vila interessante. Já quero me mudar pra cá. Pode vir também, minha filha. Vamos casar, vamos casar. Pode vir. E aqui dentro da Slime Hut é muito da hora também. Olha só quem que tá aqui. Até o magão, Mr. Catra, veio fazer uma visitinha. E o ambiente é todo trevoso. É claro que ele gostou. Vamos ver. Esses livros... Não acredito que você tenha a coleção completa de Harry Potter. Ah, moleque! O magão gosta de Harry Potter, olha só. Colocou uns estantes ali, ó. Não é um livro qualquer de magia, não. É Harry Potter. Não sei se você sabia. Dá pra você encher essa aguinha aqui das suas Slimes com um Asper Source. Se você colocar um em cima e embaixo, eles regam. Eles enchem esses potinhos também. Mas aqui o tema todo trevoso aqui, com Dwarf Scroll em cima da mesa. Vamos fingir que é uma salinha de magia, né? Tem essas estátuas de serpentes. E tem Slime Tigre também, ó. Slime Nova do 1.5. Você acha elas lá no vulcão, na Ilha Gengibre. E elas estão aqui agora, dentro dessa Slime Hut. Está um pouco diferente, né? Geralmente é Slime em todo lugar. Mas esse lugar agora é mais uma casinha. É um lugar de estudos arcanos aqui, ó. A Slime fica só no cantinho, junto com a estátua do Crobus de Irídio. Se você quiser pegar ela também, é no vídeo dos presentes secretos. É nóis, hein, magão? Pode aí usar. Depois você paga a hora aí pra gente, pra usar esse lugar de estudo. Olha só a imagem. Eu vou colocar passando na tela. Olha só que fazenda linda, que fazenda maravilhosa. Se você quiser baixar essa imagem da fazenda completa, me chama no Instagram, me chama no Discord, que eu mando pra você. Vamos aí compartilhar ideias, vamos todo mundo fazer fazendas bonitas. E manda sua fazenda também, que vai ser um prazer ver como é que ficou. Espero que você tenha gostado desse tour, a nova fazenda que vocês tanto cobraram. E aproveita pra ver mais vídeos aí do canal. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!